Hoje à noite partirei, pretendo nunca mais viver, desde o dia em que lhe encontrei, minha vida é o eterno sofrer. Adeus ingrata, não é preciso nem me escrever, amanhã estarei longe daqui, outras garotas direi conhecer, um novo sol há de brilhar pra mim. Não quero nem lembrar de vocês, adeus ingrata, adeus ingrata, não é preciso nem me escrever. Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata. Não é preciso nem me escrever, amanhã estarei longe daqui, outras garotas direi conhecer, um novo sol há de brilhar pra mim. Não quero nem lembrar de vocês, adeus ingrata, adeus ingrata. Adeus ingrata, não é preciso nem me escrever, adeus ingrata, adeus ingrata. Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata. A capela estupimiquins. Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata. Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata.